Como aproveitar boas ofertas de vinho sem cair numa armadilha? Afinal de contas, economizar não faz mal a ninguém e se a gente pode pagar mais barato e ainda assim apreciar bons vinhos, por que não aproveitar uma boa oferta? Só que a gente precisa ter cuidado para não acabar caindo numa roubada, numa armadilha e se dando mal quando a gente tenta aproveitar essas ofertas de vinho. E é nisso que eu vou te ajudar hoje. Então, bora pro vídeo! Pra que esse vídeo não fique muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Na próxima semana você vai conferir a parte 2, tá? Antes de tudo, a gente precisa definir o que são bons vinhos, e isso é totalmente pessoal, e o que são bons descontos. Por que o que são bons vinhos é totalmente pessoal? Existem sim características de um vinho que fazem com que tecnicamente ele seja bom ou ruim, mas você gostar ou não gostar daquele vinho é o que vai fazer com que você abra sua carteira e leve ele pra casa. Então, isso é uma coisa que só você mesmo vai poder avaliar. Mas aqui eu quero definir com você um ponto de partida, ok? Independente de gosto pessoal, existem sim alguns fatores chaves de qualidade e preço que a gente deve considerar pra conseguir fazer essa avaliação. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre eles. E pra que esse vídeo não fique muito comprido, eu vou dividi-lo em duas partes. Então, a parte 1, você tá vendo aqui agora, e na semana que vem a gente vai continuar com a parte 2. Hoje eu quero me concentrar aqui com você nos fatores chaves de preço e qualidade com relação ao vinho que você deve observar. O primeiro fator chave que a gente deve considerar é a variedade de uva utilizada na elaboração daquele vinho. A variedade de uva vai trazer características muito peculiares e distintas pra cada vinho. Por exemplo, apesar de dois vinhos tintos, como Cabernet Sauvignon e Merlot, de serem dois vinhos tintos, eles são vinhos completamente diferentes, porque a Cabernet Sauvignon dá determinadas características pro vinho e a Pinot Noir dá outras determinadas características pra aquele vinho. Além disso, o preço da uva, do quilo da uva, também vai influenciar no preço final do vinho. Os vinhos de Pinot Noir tendem, por exemplo, a serem muito mais caros do que um vinho de Cabernet Sauvignon, porque é uma uva muito mais difícil de cultivar do que a Cabernet Sauvignon. Então, quanto mais raras ou difíceis de cultivarem forem as uvas, mas esses vinhos tendem a já começar com um preço mais alto. O segundo fator-chave que a gente deve considerar é a safra, quando o vinho é safrado, quando ele traz a safra lá estampada no rótulo, tá? Por quê? Dependendo do ano, daquela safra pode ter chovido menos, pode ter chovido mais, pode ter tido mais ou menos sol, pode ter sido mais fácil ou mais difícil cultivar, e tudo isso vai influenciar em como aquela uva vai se desenvolver naquele ano e, consequentemente, no vinho final elaborado a partir dela ou delas, tá? Então, a safra é um segundo fator-chave que a gente tem que considerar. Existe o caso, por exemplo, de você comprar o mesmo vinho de 2017 e exatamente o mesmo rótulo, mas de 2018, e você ter vinhos completamente diferentes e com preços completamente diferentes. Porque quanto maior for a qualidade daquela uva naquela safra, mais caro tende a ser esse vinho. O terceiro fator-chave que a gente deve considerar é a origem das uvas. De qual país, região, enfim, da onde essa uva veio, tá? Aquela uva consegue se desenvolver bem naquela região? Aquela videira consegue expressar o seu melhor quando cultivada ali? Da onde esse vinho vem? Todos esses fatores, todos esses fatores ligados à região da onde esse vinho é elaborado e produzido, onde essas uvas são cultivadas, também vão determinar a qualidade e, consequentemente, o preço final desse vinho. Além disso, quais as características que essa região traz para aquele vinho? Então, todo o desempenho, todos esses fatores ligados ao desenvolvimento da uva naquela região vão interferir lá no preço final. O quarto e último fator-chave que deve ser considerado é o produtor, tá? O produtor, a reputação do produtor é uma coisa extremamente relevante no preço e na qualidade do vinho. Principalmente quando a gente fala de vinhos elaborados em países que têm uma maior tradição na elaboração de vinhos, como Itália e França, por exemplo, tá? Então, a reputação do produtor, quanto mais renomado ele for, quanto mais tradicional ele for, quanto mais apreciado e respeitado ele for, mais caros vão ser os seus vinhos. Porém, por outro lado, você vai ter muito menos chance, muito menos chance? Você vai ter menos chance de errar quando você compra um vinho de determinado produtor que tenha esse renome, tá? De errar no sentido de que esse vinho terá qualidade, não de que você irá gostar dele. Porque aí é outra história, como a gente falou lá no começo. Outra coisa importante é que a filosofia do produtor tem que estar alinhada com o seu perfil de consumo. Por exemplo, se você não é muito afim, você não gosta muito dos vinhos biodinâmicos, não importa qual seja a reputação desse produtor que elabora vinhos dinâmicos, esse vinho não vai ser pra você. Porque você não gosta de vinhos elaborados dessa maneira. Então, a reputação do produtor tem que estar alinhada com o seu perfil de consumo. Então, agora você já sabe quais são os quatro fatores-chave determinantes aí de preço e qualidade que você deve considerar quando for fazer a sua próxima avaliação de uma boa oferta de vinho. O primeiro fator-chave, a variedade da uva utilizada. O segundo fator-chave, a safra. O terceiro fator-chave, a origem, a região. E o quarto e último fator-chave, o produtor. Então, você precisa avaliar esses quatro fatores-chave pra aí sim começar a sua parte nessa história, que é o que a gente vai falar no vídeo 2, no vídeo da semana que vem. Combinado? Eu espero que você tenha gostado. Isso é tudo pra esse vídeo. Espero que ele te ajude a decidir o que são bons vinhos e o que são bons descontos. Eu vejo você em breve. Até a próxima taça. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho